Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao Subprocurador-Geral de Justiça de Administração, Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Silva Lima Neto, e ao Promotor de Justiça, doutor Marcos Kaki. Peço uma salva de palmas, por favor. Solicito ao cerimonial que conduza, por favor, os homenageados à mesa, doutor Marcos Kaki, doutor Eduardo, cadê o Eduardo? Por favor, Eduardo. Vou convidar para compor a mesa, representando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, duas delegadas de polícia, para que nós tenhamos aqui também autoridades mulheres, doutora Gisele de Lima Pereira e doutora Fabíola Willis, por favor. Vou convidar para compor a mesa também, representando a ordem dos advogados, doutor Rafael Matos, meu amigo, meu irmão, e amigo dos homenageados, uma salva de palmas do doutor Rafael também. Ele não sabia que eu ia fazer isso. Para quem não sabe, a doutora Gisele é minha esposa, tá? Ela não sai cumprimentando as pessoas assim, não. Dando beijo, né? Bom, que a gente faça a posição aí para o nosso hino nacional, por favor. Obrigado. 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 Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos limpos, campos, têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquias, ventas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz, flor, futuro e glória no passado Mas cegues a justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Podemos nos sentar, por favor Fico até emocionado quando eu vejo o André, olha só Presidente, o que o senhor quer fazer? Doutor Luciano Não, eu amo o doutor Luciano, mas eu amo mais o senhor Doutor Luciano, por favor Vem compor a mesa Presidente, vem para cá Aplausos 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 Essa medalha para mim, presidente, tem uma... Essas medalhas, né, tem um significado muito importante Porque Eu realmente admiro muito o Eduardo Isso é um bom constrangimento Você vê o cara que manda em pé, né, dá até vontade de em pé também, ficar em pé também E a gente, essa medalha, essas medalhas para mim tem uma importância muito grande Porque o Marquinhos, o Eduardo, são pessoas que realmente são servidores públicos Eles são pessoas que eles amam o que eles fazem Eles fazem com eficiência Eles atendem o cidadão Eles são receptivos, são honestos Aí a pessoa pode falar assim Isso é obrigação, não é obrigação não Hoje em dia não tem mais como você só ser bom filho Ser um marido regular Ou ser um bom pai de família Ou ser isso, ser mais ou menos Hoje em dia você tem que fazer muito mais A sociedade está pedindo muito mais E eles fazem muito mais Então hoje Eu me sinto prestigiado Por poder prestigiar essas pessoas Quando alguém chega e fala assim Poxa Você deu a medalha e tira a dente para quem? Eu vou, olha, fulano Eduardo Lima Neto Marcos Kac Você se sente até prestigiado Porque são pessoas Que com a sua humildade São humildes Então com a humildade Com o caráter Com a delicadeza Para com o próximo São pessoas que cativam Então você acaba se tornando parte Daquilo que elas cativam Como se a gente diz na gíria Que tira uma onda É uma medalha que Representa Tiradente Tanto que a medalha é Tiradente Morto em 21 de abril Era um sábado, né? Em 1792 Para quem não sabe Tiradente ficou preso Na antiga alerje No subsolo da antiga alerje Chamada cadeia velha, né? Dali Tiradente foi para a praça da Lampadosa Escutou 18 horas de sentença Era ele mais nove Os nove foram perdoados pela coroa portuguesa Tiradente que era comerciante Dentista Militar E os nove foram perdoados Foi a primeira notícia Hoje se sabe Foi a primeira notícia Delação que teve, né? Porque os nove Não ficou registrado Mas apontaram Tiradente Tiradente falou que Na época disse que não ia fazer isso Eu fiz mesmo E etc Foi condenado E dali Hoje é praça da Lampadosa Se chama praça Tiradente Dali ele partiu, né? Em quatro partes Esquartejado Tem gente que fala que é mais Tem gente que fala que é menos Para a Estrada de Ouro Preto Onde foi jogado Para a Estrada de Ouro Preto Então a Inconfidência Mineira O que Tiradente Representou pra gente Por isso que é a maior honraria do Estado, né, presidente? É a maior honraria do Estado Então Eu acho que é pouco pra eles Mas o que tem é isso Então a gente tem que dar isso Então eu me sinto homenageado Eu não tenho essa medalha Eu não tenho essa medalha Eu sou delegado de polícia há 20 anos Eu não tenho essa medalha Eu não tenho essa medalha Quem quiser aí Quem quiser Eu não tenho essa medalha Talvez eu ainda não tenha feito tanto que nem eles Não estou querendo parecer humilde não Mas é verdade Talvez eu não tenha tido a sorte de alguém reconhecer Presidente, se eu sou um dia reconhecer Eu vou ficar muito feliz Então essa medalha é uma honra pra mim É com muita emoção Que eu Tenho hoje o privilégio de chegar aqui Sentar nessa mesa Com essas duas feras E poder olhar pras suas famílias E poder dizer Parabéns Parabéns, Eduardo Eu ainda consigo gostar mais de você do que dele Você acredita? Pra você ver como é que eu gosto dos dois Muito, muito obrigado Pela oportunidade Vocês quando aceitam uma medalha minha Marquinhos Vocês estão colocando o nome de vocês No meu nome Então pra mim é uma honra muito grande Eu não posso envergonhá-los Então muito, muito obrigado Do fundo do coração Eu vou convidar aqui As pessoas Rapidamente Pra fazerem uma Uma explanação Em relação a esse momento Tão importante Pro estado do Rio de Janeiro Hoje Que é a concessão Da medalha Tiradentes Marcos Kaki Eduardo Lima Neto Eduardo, Marcos Kaki Presidente Quer fazer uso da palavra? Faz uso da palavra, presidente Eu tenho que puxar o saco dele Eu não quero que você repare isso Mas, né? Eu tenho que bajular Boa noite a todas e todos Pra mim é uma honra estar aqui Tenho um carinho imenso Pro doutor Eduardo Doutor Marcos Eu conheço um pouco menos Mas gosto também Da sua amizade Saudar a família Do doutor Eduardo Saudar Doutor Luciano Doutor Rafael Saudar aqui A Fabiola Nossa delegada E quem merece Uma estátua De ouro Não estátua não Um troféu Pra aturar o Carlos Augusto Vocês não conhecem o Carlos Augusto Tem que Ele chega todo dia aqui Com uma história diferente E pior que ele Ele compromete Porque se Quem não o conhece Ele começa Posso falar? Já começou agora? Posso? Nós fomos no aniversário De 15 anos Da filha do deputado Chico Machado Chegando lá A família do Chico Começamos Começando as apresentações Ele vira pro pai do Chico E fala Bem que o André Siliano falou Aí ele falou O que? Que a família do Chico Era esquisita Mas ele assim Ele quase apanhou Um dia desse Lá na casa do Max Jogamos futebol Chegou um sujeito lá Ele foi falar uma piada Pro sujeito O sujeito foi pra cima dele Não foi isso não Falaram que o cara Um senhor lá Cortava carro Não Ele era dono de ferro velho Eu sabia Que ele não fazia isso Mas eu virei pra ele Falei Só corta carro mesmo Você continua cortando carro? Ele ficou chateado É dono de ferro velho? Não Mas ele tem umas brincadeiras Que é Interpretou mal Mas mais que isso Primeiro De novo Dizer aqui dos homenageados Doutor Marcos Kac Nós somos um admirador Do seu trabalho Doutor Eduardo E eu acho que o Rio Vive um momento Único É a harmonia Entre os poderes Legislativo Executivo Judiciário MP Defensoria Tribunal de Contas Cada um Fazendo Cumprindo o seu Seu dever O seu ofício Mas diferente Eu tenho falado isso E tenho falado isso também Doutor Eduardo Muito para jornalistas Especialmente para A maior empresa de jornalismo Do Brasil Porque o Rio Precisa de paz Cada um cumprindo o seu papel Mas com paz Então é isso Eu acho que o momento é único O Estado viveu momentos difíceis Quem é servidor público Lembra bem 16 17 Os salários atrasados 3, 4 meses Assembleia cercada Nós votamos coisas ali Difíceis Para que o Estado Pudesse aderir Ao regime de recuperação Pois aderimos ao regime Depois vivemos uma transição Pela primeira vez Na história do Brasil Um governador É afastado Caçado Sem nenhum Atropelo Dentro da ordem Condicional E agora o Estado Vive um momento Uma janela de oportunidade Então Muito por conta Dessa harmonia De novo Cada um cumprindo o seu papel O seu dever O MP investigando Denunciando O judiciário julgando A gente aqui fazendo O nosso papel Cumprindo o nosso papel Então Só saudar Em nome da Assembleia Saudar Aqui O doutor Luciano No Ministério Público Reconhecer O papel do doutor Henrique Lá à frente Do TJ Do doutor Rodrigo Pacheco O doutor Rodrigo No TCE O doutor Rodrigo Pacheco Na Defensoria Então é isso Só saudar Para mim é uma honra Participar dessa solenidade Queria saudar aqui O doutor Gustavo Que eu estou vendo Meu irmão Meu amigo O doutor Gustavo Nós salvamos essa alma Está aqui o doutor Henrique Também Henrique Paz Meu irmão Da Baixada Fluminense O Léo Mas o Carlos Augusto Voltando ao Carlos Só para encerrar Nesse dia Do aniversário Salvo engano Seis de abril De 2019 Nós filmamos ele A doutora Gisele É testemunha Dançando Funk E o tal Do quadradinho De oito Não é brincadeira não Quem conhece Sabe o que eu estou dizendo Nós temos um filme Tem gente aqui Vai agora Na campanha Ganhar um dinheiro Com aquele filme Estou vendo O doutor Luciano Ali Se contorcer todo Eu não sei Não, mas então é isso Para encerrar aqui Meu muito obrigado É um prazer tê-los aqui Conte conosco Essa casa é a casa do povo Mais uma vez Parabenizar os familiares Do doutor Marcos Kack Do doutor Eduardo Para nós é uma honra Tê-los aqui E poder participar Dessa homenagem Muito obrigado Chamar o doutor Rafael Matos Para Falar algumas palavras Por favor doutor Boa noite a todos Doutora Fabiola Luírez Doutora Gisele Lima Delegados de polícia Doutor deputado André Ciliano Presidente da casa Delegado Deputado delegado Carlos Augusto Doutor Luciano Matos Procurador-geral de justiça E desejar aqui Desde já os parabéns E pela merecida honraria Aqui desta casa Ao doutor Eduardo Lima Neto Ao doutor Marcos Kack Amigos meus De longas datas A mesa aqui Praticamente todos aqui Amigos de longas datas Eu aqui na advocacia Já pela passagem No Tribunal Regional Eleitoral Também Sempre contei com o apoio Do Ministério Público Dizer Deputado Presidente André Ciliano Também Que não vou Eu conheço O deputado Carlos Augusto De longa data Vários eventos Também Mas Só o que O senhor já falou De ele aqui Já resume bem A A figura Que é O bom amigo Que é Porque isso tudo Que ele brinca Que ele fala Traz conforto Em qualquer grupo Quebra qualquer clima ruim Então Essa é a característica Do nosso deputado Carlos Augusto Dizer rapidamente aqui Que dentro da advocacia Já tive a oportunidade De ter contato Tanto com o doutor Eduardo Lima Neto Mais ainda Com o Marcos Kack Porque sempre Um promotor Muito atuante Na central de inquéritos E dizer que Essa honraria aqui Eu acho que Deputado Carlos É para o Ministério Público todo Doutor Luciano Vossa Excelência Está agradecendo Todo o Ministério Público Com duas Vamos dizer assim Personalidades Que muito bem Representam Essa instituição Fundamental Para qualquer Estado Para a democracia Seja para a ordem urbana Seja no combate A criminalidade O Ministério Público Está sempre muito bem Muito atuante Muito bem representado E com uma atuação firme Dessas duas figuras aqui Que são pessoas Que guardam Não só de mim E eu Transito aí Na advocacia Com vários colegas São duas pessoas Que guardam respeito Guardam muita admiração Por toda a advocacia carioca Que está do Brasil Então O que eu tenho a dizer Só aqui Em curtas palavras É que Deputado Carlos Augusto Você está de parabéns Pela escolha Por ter Nesse teu mandato A oportunidade De agradecer A duas figuras Duas pessoas Merecedoras Da medalha Tiradentes Meus parabéns Eduardo Meus parabéns Marcos Vocês são merecedores O Ministério Público Hoje Está em festa Com Essa medalha Que eu acho que Não só Dignifica vocês Representa vocês Por todo o simbolismo Da medalha Mas todo o Ministério Público Obrigado Eu ainda chego No chefe também Eu não sei se o chefe tem A medalha Tiradentes Está vendo Eu te falo Que você está atrasado Eduardo Não falei para você Queria convidar A delegada de polícia Doutora Gisele de Lima Para falar algumas palavras Para os homenageados Por favor Boa noite a todas E a todos Deputado Delegado Carlos Augusto Cumprimentando Vossa Excelência Cumprimento A mesa Em especial Os nossos homenageados Procurador Já é procurador Eduardo? Sim Procurador de justiça Eduardo Lima Neto Promotor Doutor Marcos Kaki Presidente André Siliano Fabiola Minha colega de profissão Minha amiga Minha comadre Doutor Luciano Procurador-geral de justiça Doutor Rafael Familiares Dos nossos homenageados Parabéns A todos Porque sem a família A gente não consegue Caminhar com Com firmeza A família É a nossa base E eu tenho certeza Que o Eduardo E o Marcos Ambos Entendem a família Como a base de tudo E eu queria dizer Palavras bem breves Até porque Fui pega de surpresa Estou aqui De surpresa Na mesa De surpresa Mas Como bem vocês já disseram Essa é a personalidade Do deputado Carlos Augusto Ele prega a peça Até em mim Eu gosto de fazer isso Eu tenho esse orgulho Eu gosto É Entendeu? E ela só me chama De excelência em casa também Isso é uma exigência É É uma coisa Que a gente combinou Né? O presidente André Ciliano Sabe, né? É assim que a gente se trata Né? Enfim Eu queria acrescentar aqui Só Como profissional Delegada de polícia A experiência que eu tive Com o Eduardo Mais Proximamente O Eduardo Mas também com o Marcos Vou me permitir Chamar de Eduardo e Marcos Desde que eu entrei No Ministério Público Eu tenho Uma ligação forte Com o Ministério Público Porque eu tenho uma irmã Que é membro do Ministério Público É a Eliane de Lima Pereira E ela sempre foi um exemplo Para mim Né? E fez direito Eu fiz também Fez concurso Eu fui atrás E como membro do Ministério Público Sempre a vi muito aguerrida Com posições muitas vezes diferentes Das minhas Mas sempre com muito respeito Muito amor Conciliação Conversa E eu posso dizer E eu posso dizer que Já exercendo a profissão Tive a oportunidade De algumas vezes Estar com o Eduardo Lima Neto Em ações conjuntas Da Polícia Civil E do Ministério Público O CIAC É um exemplo grande Que nós tivemos lá Em 2007 O Eduardo Sempre com uma visão Muito Vanguardista Da instituição Muito para frente Até de quebrar barreiras mesmo Que encontrou Por outro lado Na chefeia de polícia Da época No doutor Gilberto Doutora Patrícia E eu fazendo parte da equipe Também Pessoas que Gostariam E efetivamente Quebraram barreiras Nós fizemos ali Um trabalho conjunto No mesmo local Ministério Público E Polícia Civil Isso só foi possível Por causa do Eduardo Lima Neto Ele acreditou nesse projeto E dali para frente Eu tive outras oportunidades De estar com ele Profissionalmente Quando assumia A subchefia administrativa Da Polícia Civil E depois como subsecretária Em várias oportunidades E sempre vi no Eduardo Uma referência Uma referência de profissional Uma referência de caráter Sempre uma pessoa Disposta a dar um conselho A ouvir O que é muito difícil Normalmente as pessoas Gostam de falar Mas não gostam de ouvir O Eduardo é uma pessoa Que ouve Troca muito As experiências E então Foi sempre Um prazer Uma referência E hoje Estar fazendo parte Dessa mesa É um grande orgulho Uma grande honra E vejo também Com o Dr. Marcos Kack Sempre uma parceria Fazendo seu papel Sem vaidades Sem vaidades em prol Do bem comum Do serviço público Da população No nosso caso Do estado do Rio de Janeiro Então eu Não vou me estender Já falei bastante Não esperava falar tanto Parabenizar Vou parabenizar Novamente Os homenageados E parabenizar O deputado Carlos Augusto Pelas escolhas Não podiam ser melhores Os homenageados Têm Que todos Os predicados Para estarem aqui Agradeço Fazer parte dessa mesa Parabéns a vocês Obrigada Eu participei De um conselho De segurança Com o Marcos Kack Criado lá Pelo Governador afastado Wilson Witzel Eu olhava Para a cara Do Marcos Lembra O conselho A gente Aconselhava Alguém ali Mas era Um conselho Interessante Olhava para a cara Do Marcos Olhava para a minha cara E a gente tentava Desenvolver um trabalho Ali Ficamos amigos ali Tive essa sorte Me trouxe Alguns amigos E eu sempre Queria destacar aqui A posição sempre Firme dele Nessas coisas Que vocês estão dizendo Sem vaidade Cada um fazendo Seu papel Querendo ajudar E no conselho O caso Henri O caso Henri Como você trabalhou O caso Henri Foi o doutor Marcos Kack Que foi o promotor Do caso Para quem não sabe Ou esqueceu Então assim São casos Que ele vem trabalhando Com muita proficiência Honrando o Ministério Público Né doutor Luciano Então Eu vou lembrando Das coisas Eu estou aqui Eu vou só lembrando Como você é bom Parabéns meu irmão Vocês realmente Estão fazendo A nossa noite Muito especial Né presidente Queria pedir Ao doutor Luciano Que falasse um pouquinho Sobre essas feras Aí doutor Boa noite A todos E a todas Cumprimento inicialmente O presidente André Siciliano Um grande líder Uma pessoa que Como ele disse E ele tem Dito com muita Ênfase Dessa Desse ambiente Produtivo E de Diálogo Entre as instituições E os poderes Mas ele é um grande Responsável por isso Um grande artífice Dessa Dessa engrenagem Que tem proporcionado Evidentemente Cada um Cumprindo as suas funções Mas com respeito Com equilíbrio E isso acaba Proporcionando ao nosso estado Um ambiente favorável De crescimento De valorização Das instituições Dos trabalhos E tudo isso Reflete Em benefício Da população E ele É um grande Responsável Por essa articulação Sempre Procurando acalmar Os ânimos Sempre procurando Trazer À mesa do debate Todas essas instituições E esses poderes Então Fica aqui o meu registro Parabéns Pela Sua postura E pela sua conduta À frente da Assembleia Legislativa Cumprimento também O delegado Carlos Augusto Deputado Parabenizo Deputado Eu acompanho Nós nos conhecemos Também há bastante tempo Como delegado de polícia Eu promotor Da antiga central De inquéritos Aqui do Rio Já Já naquele momento Iniciávamos Uma admiração Mútua Então Acompanhava Seu trabalho Como delegado de polícia E agora acompanho Como deputado Parabenizo Pelo Mandato Que vem desempenhando E em especial Pela iniciativa De trazer De fazer Essa homenagem A esses dois grandes nomes Do nosso Ministério Público E como bem disse É uma homenagem Pessoal Aos dois Mas também A nossa própria instituição Que represento aqui Neste momento Então Parabéns deputado Pela homenagem Cumprimentar O Doutor Rafael Matos Que embora Matos Mas não é meu parente Mas é um advogado Ilustre Que eu conheço De longa data Das leads E das Questões jurídicas Em nosso estado As delegadas Gisele Que hoje Eu tive a alegria De saber Que a irmã Olhando assim Parece com a Eliane Que é a procuradora De justiça Está conosco Na coordenação De direitos humanos É uma grande Procuradora Super competente E a doutora Fabiola Também é um prazer Cumprimentar Os nossos homenageados Eu vou falar um pouquinho Deles Com mais calma Não quero cansá-los Mas tenho que dar Um depoimento Sobre a história Do doutor Eduardo E também Do doutor Marcos Kac Cumprimentar A família Do doutor Marcos Kac A família Do doutor Eduardo Todos aqui presentes Uma alegria Encontrá-los Meu colega Amigo Doutor André Guilherme Promotor de justiça Nossos médicos Doutor Gustavo Doutor Romulo Aqui presente Toda a equipe Da Camperd Que cuida Da nossa saúde Permite que nós Estejamos aqui Inteiros Apesar das dificuldades Da nossa atividade Funcional Eu queria Rapidamente Bom, primeiro Quero dizer Que eu vou falar Algumas coisas Mas não vou chegar No nível Do presidente Do deputado Carlos Augusto Que eles estavam Num nível De intimidade Então eu não Não vou chegar Nesse padrão Marcos Kac Fique tranquilo Doutor Eduardo Também Mas porque São queridos amigos Estou aqui Representando a instituição Falando em nome Do Ministério Público Posso dar um testemunho Sobre a história Dos dois Na instituição E tudo o que eles fizeram Contribuindo Para o bom desempenho Do Ministério Público Mas também Posso tranquilamente Dar um depoimento De amigo Da convivência fraterna Que nós temos Ao longo Dessas mais De duas Duas décadas Atuando junto Em defesa Da sociedade E trabalhando Com companheirismo Eduardo Limaneto Eu me recordo Que Eu promotor Iniciante Ele ainda jovem Promotor de justiça Lá em Nova Iguaçu E Tenho na minha lembrança Aquela Aquela postura Do promotor Mais antigo Quando você Chega na comarca E imediatamente É recebido É bem recebido É acolhido Ele dá orientações Te recebe Bem Então são imagens Que você Leva para Toda a sua vida Profissional E já ali Começava a nossa amizade E esse carinho recíproco E ao longo Desse período Tivemos várias oportunidades De estarmos juntos Em várias jornadas Na administração superior Do Ministério Público Na associação Do Ministério Público Que eu presidi E o Eduardo Esteve comigo Nesse período E foi um Amigo fraterno Companheiro De várias lutas Institucionais E hoje É o subprocurador Geral de justiça De administração Um dos cargos Mais importantes Da gestão Do Ministério Público Me auxiliando Nessa missão Dificílima Que é conduzir A instituição Ministério Público Do Rio de Janeiro Ministério Público De um estado importante Com questões Muito complexas Se os senhores Devem acompanhar Por aí Não é fácil A minha tarefa E a confiança Total Ao trabalho dele Que conduz Toda a parte Administrativa Da nossa instituição Então Eu sou Testemunho Da sua competência Doutor Eduardo E da sua Dedicação Ao Ministério Público E sendo Uma dedicação E competência Ao Ministério Público Eu posso dizer Que é A toda a sociedade E ao estado Do Rio de Janeiro O que o faz Merecedor Muito merecedor Dessa homenagem Parabéns Mais uma vez Pela honraria E parabéns Ao deputado Pela escolha Doutor Marcos Kack É meu contemporâneo Nós somos Praticamente Entramos juntos No Ministério Público A nossa A minha primeira viagem Ao exterior Foi com o doutor Marcos Kack Um grande amigo Também de longa data Trabalhamos juntos Na região dos lagos Onde Inclusive O doutor Marcos Kack Acompanhou lá O meu trabalho Na região dos lagos Que foi o motivo O deputado Carlos Augusto Que da minha Medalha Tiradentes Foi otorgada Pelo deputado Jânio Mendes Que naquela época Era vereador Em Cabo Frio E já acompanhava lá As nossas lutas O doutor Marcos Kack Esteve comigo Naquele período Um amigo fraterno Amigo das famílias A gente se convive É uma pessoa Que eu admiro muito Um grande Professor Promotor Tem aí Enfrentado Uma Promotoria Difícil Com uma Carga de trabalho Enorme E ainda assim Se depara com casos De altíssima repercussão E tem Desempenhado Com louvor Dessa atividade Representando o Ministério Público Com toda A eficiência Que traz Ao longo da sua experiência Do seu conhecimento E da sua competência Então Fica aqui também O meu depoimento De quem Acompanhou o seu trabalho Doutor Marcos Kack Ao longo de toda a sua carreira Praticamente Entramos juntos No Ministério Público E posso Dizer a todos aqui Que Aprendemos juntos Muitas coisas Iniciamos nessa jornada Mas O senhor Merece muito Muito mesmo Essa Essa honraria também E por isso Parabenizo E Digo Que Mais uma vez Que o deputado Teve Muita felicidade Na escolha dos nomes E Digo isso Como procurador-geral E como Promotor de justiça Que acompanhou Essas duas Grandes histórias Na instituição Parabéns A todos vocês Bom Nós chegamos aqui Ao momento de Entrega Das medalhas E Queria chamar a família Doutor Marcos Kack Primeiramente Por favor É o cerimonial Que possa acompanhá-los Até aqui Acompanhá-las Para que nós possamos Fazer a entrega Aqui no Estou achando estranho Todo mundo falar bem Do senhor Presidente Estou achando estranho Não Vamos entregar a medalha Depois você vai falar Vai ter que falar É Não tem que falar Você é professor Vai ter que falar Obrigado Obrigado A minha saudade Esse aqui A gente foi a luta Para ter Gêmeos e trigêmeos Aqui são trigêmeos Falta um menino Falta um menino Falta um menino Chega aqui Para cá Vem para cá Vou pedir que coloque A medalha Para tirar a foto Salmo de palmas Salmo de palmas Pessoal Parabéns 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 Muito obrigado Obrigada. Obrigada. Parabéns. Melhor, não é? Vou convidar o doutor Marcos Kack para falar na tribuna. Por favor. Eu estou preocupado com as folhas do Eduardo. Eu estou vendo aqui muitas folhas. Estou preocupado. Mas eu vou aguentar. Você vai ver. Quebrar o protocolo. É um dia de felicidade, não é, gente? Vamos lá, Marquinho. Primeiro, boa noite a todos. Quero prestigiar. Com muita alegria, com muita honra que eu recebo essa honraria. E eu acredito que na história da casa, poucas pessoas, doutor Eduardo, tiveram a chance de receber a comenda com a presença do presidente da casa e do procurador-geral de justiça. Essa daí a gente vai botar no currículo. Primeiramente, saudar o presidente, doutor Carlos Augusto, de quem eu vou falar brevemente um pouco mais à frente. Saudar o presidente da casa, que nos honra aqui com a sua presença, doutor André Siciliano. Eu acho que um dos melhores quadros, se não o melhor quadro da casa hoje em dia, é uma pessoa que já no seu discurso ele deu a entender. A gente precisa, doutor André, de harmonia e divisão de poderes. Que cada um possa cumprir o seu papel e a sua função institucional de forma harmônica. Então, acho que o Brasil está precisando um pouco mais de harmonia, um pouco mais de independência e um pouco mais de respeito aos poderes da República constituídos. E Vossa Excelência é, sem dúvida, um dos grandes pacificadores dessa casa. É a pessoa que sabe contemporizar, levar figuras tão díspares, que vem, obviamente, representando o Estado do Rio de Janeiro das diversas regiões. Essa não é uma função muito... Às vezes parece ao leigo que é só chegar aqui, apertar o botão, mandar falar, mandar votar e embora para casa. Não é. É compor e pacificar no bastidor. Porque a casa precisa avançar, os projetos são trazidos, são discutidos, são aprimorados. Quem trouxe o projeto tem que ceder em alguma coisa, quem tem uma ideia tem que ceder em outra coisa. E o doutor André é exatamente essa figura central que hoje comanda a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que eu muito me orgulho de ser meu amigo. Depois eu não podia deixar de falar do meu procurador de justiça, meu procurador geral de justiça, doutor Luciano Matos. Nós, já mencionado, entramos quase contemporâneos. Eu, no início de 96, eu faço 26 anos no Ministério Público agora, dia 3 de maio. Doutor Luciano entra em outubro de 95. Portanto, pouquíssimos meses nos separam da entrada no Ministério Público do Estado do Rio. Nos conhecemos já de início, já tivemos uma empatia grande desde o início de nossas carreiras. Pudemos dividir na comarca, especificamente de Cabo Frio, onde o doutor Luciano já despontava na área de direitos difusos. Foi um dos grandes idealizadores do crescimento do Ministério Público em relação aos direitos difusos, em relação ao direito consumirista, em direção, principalmente, o que era mais forte, doutor Luciano, o direito ambiental. E, dali, se idealizou o Ministério Público mais forte nessa área que se iniciava lá nos ídolos de 97. E tivemos uma carreira paralela, mas sempre um acompanhando o outro, sempre um dando suporte para o outro. E somos amigos de longa data, mais de duas décadas. Tivemos a oportunidade de dividir viagens, e muito me orgulha. E disso eu falei a ele, pessoalmente, na data da sua eleição, que eu tinha certeza que, como o promotor mais votado, ele seria o próximo Procurador-Geral de Justiça. Eu mandei uma mensagem pessoal a ele, dizendo o quanto eu me orgulhava de relembrar 25 anos atrás, lá em 1995, 1996, e ver que ele chegou numa trajetória, no mais alto grau, na mais alta hierarquia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e o quanto aquilo me orgulhava. Então, doutor Luciano, é uma honra e um prazer tê-lo aqui no plenário, coadjuvando aqui e fazendo parte da entrega dessa honraria. Ao doutor Rafael Matos, advogado, criminalista, militante, um grande escritório do Rio de Janeiro, nos conhecemos há muito tempo, já tivemos bons e maus embates, obviamente que nem tudo o que a defesa pede o Ministério Público pode ceder, porque a defesa pede mais do que deve, às vezes, mas nunca perdi um amigo. E lembrando, doutor Luciano de Cabo Frio, rapidamente, um advogado amigo meu que faleceu no acidente, foi fazer um júri comigo lá, levou a turma toda, ele também era professor, e era um júri que o doutor Fador não podia fazer porque estava impedido, era o segurança PM do fórum que tinha matado um garoto que ameaçava ele diuturnamente. Eu fui fazer esse júri, e aí, no meio do plenário, a briga rolando, as opções da defesa cada vez mais aumentando, porque cada vez que fazia uma tese defensiva, era uma aquisitação diferente. E aí, lá pelas tantas, eu pergunto para o doutor Henrique Cabral, falecido, eu falei, doutor Henrique, o senhor está sustentando, isso é tese de defesa ou isso é um pedido de reconhecimento de uma atenuante? E aí o doutor Henrique, naquele primeiro júri dele, vai se aproximando da tribuna, o senhor desgraçado, o que é melhor para mim? E eu, fidedignamente, falei a ele, então, o senhor está sustentando uma tese de defesa? Ele é lógico, o doutor promotor, e o júri seguiu, o acusado foi condenado, foi reconhecido também o benefício que ele tinha direito, acabou condenado por oito anos, acho que ficou uma pena mais do que justa. E nesses anos todos, a gente procurou, já são quase 26 anos de Ministério Público, a gente procurou, como a doutora Gisele falou, como a doutora Fabíola, não tenho a possibilidade de falar, mas nos conhecemos também, eu sou partidário do trabalho conjunto. Toda polícia civil sabe que eu não tenho a menor vaidade de fazer uma operação, não tenho a menor vaidade de encabeçar uma operação, e muito menos de aparecer na mídia. O que eu tenho vaidade, o meu papel e pelo qual eu sou regiamente pago é para fazer um trabalho bom em prol da sociedade. Isso eu não abro mão. Então, eu acho que o trabalho conjunto que se desenvolve com a polícia civil, desenvolve-se trabalho há mais de 15 anos, é o trabalho que tem me dado resultados. Enquanto determinados promotores preferem o confronto com a polícia civil, eu prefiro a conversa de pé de ouvido, chamar no gabinete para tomar um café, para tentar estreitar alguma questão, e foi assim. O caso recente, já citado pelo deputado Carlos Augusto, o caso do vereador Jairinho, foi um caso muito difícil, foram 60 dias basicamente sem dormir, a gente ia dormir 4, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha mais de 300 mensagens de jornalistas e afins, querendo saber dos desdobramentos, um caso muito sensível, todos nós somos pais, a gente sente isso aí na pele, por mais que 25 anos te dêem cascas, te dêem escudo, isso é muito difícil de você levar e tocar adiante, porque é um caso que toca todos nós. E eu acredito que nesses 26 anos, eu fiz a minha parte, que eu me propus no primeiro dia, no primeiro momento em que eu honrei a bandeira do Ministério Público, eu honrei a bandeira do meu país em proteger a sociedade, em ser a voz da sociedade em juízo e de fazer aquilo que eu sempre me propunho. Eu tenho mais de mil plenários de julgamento do Tribunal de Júri, são noites e noites que a gente passa em claro, dentro de um Tribunal de Júri, dentro de uma galeria, debatendo, muitas vezes procurando a condenação, em crimes que são extremamente graves, contra defesas extremamente competentes, e a gente precisa se desdobrar, precisa ouvir testemunhas infindáveis, precisa apresentar a prova, precisa ir para os debates, que só os debates hoje tomam mais de seis horas de plenário. E esse é o trabalho invisível do Ministério Público. Esse é o trabalho que ninguém vê. No dia seguinte está estampado lá, fulano de tal foi condenado a pena tal. Mas ninguém viu o trabalho que o sujeito fez, às vezes 24 horas, 48 horas, dentro de um plenário de julgamento, para conseguir aquela condenação. Eu lembro que recentemente, doutor Luciano, o filho do Rei do Bacalhau, ninguém no Tribunal do Júri queria fazer o júri, a movimentação me ligou. Falei, mas eu estou na central de inquérito? Não, porque o cara mexe com magia negra, ninguém quer fazer esse plenário. Eu falei, vocês estão pedindo para mim que estou em outro órgão de execução? Lá fui eu estudar o processo do Rei do Bacalhau, volumes e volumes, ficamos lá 48 horas, foi a primeira condenação. Ele tinha cinco homicídios que ele respondia. Cinco homicídios sequenciais, por fatos completamente diversos. Um era superdânio do outro. O primeiro, ele manda matar o pai, depois manda matar o matador do pai, daí ele segue uma saga meio insana, meio maluca. E ninguém queria fazer aquele plenário. E eu fui lá, designado, fui fazer o plenário. Me designaram um colega, que é minha amiga até hoje, o doutor Pedro Simão, que era o primeiro plenário. Ele, deixa o promotor fazer o primeiro plenário. Eu falei, lógico. Veio o doutor Pedro Simão com uma cruz desse tamanho, parecia que estava... Eu falei, Deus me livre, agora eu comecei a ficar preocupado. Até então, eu estava tranquilo. Quando me aparece o promotor, com aquela roupa preta, e com uma cruz vermelha desse tamanho, eu falei, agora, quando eu vou pegar? E são esses, esses 26 anos não podem ser narrados em 26 minutos, nem em 26 horas, nem em 26 dias. É uma trajetória toda, que a gente procurou sempre fazer o bem, sempre atender a todo mundo. Hoje, como o Procurador-Geral de Justiça falou, estou em uma promotoria que, se não é a mais grave, a maior do Estado, é uma das maiores. Eu pego uma área, doutor Ciliano, que vai do Maitá, no Corpo de Bombeiros, até Barra de Guaratiba, lá depois das Vargens. É uma área gigantesca do Rio de Janeiro. A gente recebe pedido todo dia, pedido para ajuda, ajuda para... O fulano foi agredido em uma boate, ajuda o inquieto a andar, fala, gente, a gente ajuda, tem 16 mil inquietos, mas vamos priorizar. E é uma área super sensível, porque pega toda a Zona Sul, toda a Barra, todo o Recreio, todas as Vargens, e por aí vai. Então, primeiro, eu só tenho a agradecer a Deus, acho que, sem a nossa fé, cada um com a sua, fui representando o Ministério por quatro anos, no gabinete do doutor Cláudio Lopes, na diversidade religiosa, fui coordenador de direitos humanos, fui coordenador de justiça terapêutica, então, cada um com a nossa fé, sem a família, que ali está, minha esposa, minhas duas lindas filhas, Laura e Juliana, meu filho Eduardo, que não pôde vir, que são, como a doutora Gisele bem pontuou, a base, o pilar de tudo, acho que a família é tudo, eu dedico essa homenagem à minha mãe, que eu perdi há dois anos, meu pai já com 84 anos, eu achei por bem, nem chamar a plenária, porque vai ficar impaciente, quer sair, quer levantar, depois a gente mostra, se tiver alguma fotografia para ele, e ao doutor Carlos Augusto, que diz que ele é o agraciado por ter escolhido bem os homenageados, e eu vou dizer que é um dos grandes nomes da casa, o prazer de uma honraria fica completo quando essa honraria vem das mãos de uma pessoa que nem o deputado Carlos Augusto, um excelente delegado de polícia, até hoje assomba meus inquéritos, porque ele era da Barra, hoje eu pego os inquéritos dele, está trabalhando todo dia, abre a primeira palha, Carlos Augusto, Carlos Augusto, Carlos Augusto, era pouca coisa lá, doutor? Era bastante, então, uma pessoa que faz falta nos quadros da polícia civil, mas tenho certeza que a sua escolha pessoal o trouxe para a política, para fazer um bem maior, eu acho que você tem uma amplitude maior enquanto deputado do que como delegado, delegado você tem a possibilidade de fazer uma coisa local, eventualmente em uma área, dependendo de uma coordenação de área, e dentro da polícia civil, se for, querendo a doutora Gisele, subchefia, chefia, mas como deputado você tem possibilidade de atender a todos, e muito me honra em vir essa honraria de vossa excelência. E, por fim, eu não podia ter um parceiro melhor para dividir o plenário na data de hoje do que o doutor Lima Neto. Também entrei em Nova Iguaçu, lá nos idos de 96, também fui recebido por ele, doutor Gussi, ex-procurador-geral de justiça, e outros promotores, à época, bastante antigos. O doutor Eduardo é um dos maiores gentlemen do Ministério Público, é uma figura ímpar, já fez parte dos quadros da Amperge, já subprocurador por várias gestões, atualmente presidente da Camperge, sempre uma voz amiga, sempre uma pessoa disposta a trabalhar para o Ministério Público e para as instituições associadas a essa instituição. Então, o amor que a gente traz no coração pelo Ministério Público, acho que o doutor Eduardo tem em dobro. E eu não podia realmente estar melhor pareado na noite de hoje do que uma figura ímpar que nem o doutor Silva Neto. Eu agradeço a todos a oportunidade de estarem aqui até esse momento, agradeço pela atenção e paciência de me ouvirem, e, se eu puder dizer, o nosso hino fala, verás que da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. A gente precisa encontrar essa clava, a gente precisa encontrar essa harmonia que os poderes possam ser independentes e harmônicos entre si. Muito obrigado pela atenção. Queria entregar a medalha agora ao doutor Eduardo Lima Neto. O Eduardo pediu que nós fizéssemos a entrega ali embaixo, aí pediu para eu disfarçar, falando que a família é maior e tal, aí eu vou caguetar, mas ele quer ali embaixo. Aí eu vou chamar Rosângela, Patrick, Fernanda Lima, Luiz Guilherme, Gabriel, que eu vi, pô, esse pessoal todo pequeno, Eliane, ai meu Deus, e o homenageado. Vou lá entregar essa medalha, né? Lá embaixo aqui. Vai lá, fica aqui, ó, ó. Já está acostumado com a cadeira, né? É. É. É que eu vou sacar E aí, ó. É. E aí Queria aproveitar, antes de eu falar, queria saudar aqui o Guilherme Gonçalves, que fez esse desenho aqui do André Ciliano, e entregar para ele. Parabéns, presidente. Salma de palmas, por favor. Eduardo, fica à vontade, meu amigo. Excelentíssimo presidente da LERJ, deputado André Ciciliano. Em nome de quem saúdo, doutor da mesa diretora da LERJ, bem como todos os doutores deputados estaduais, uma inconfidência no bom sentido, deve ser confessada aqui, é o fato de que, quando estive aqui, na inauguração deste local, deste auditório, me foi confidenciado por muitos membros dessa casa, deputados, que o presidente André Ciciliano, por ser uma pessoa que privilegia o diálogo, que exercita o ouvir, é conhecido como um dos presidentes mais democráticos que já comandou os trabalhos legislativos dessa casa. Sua postura, que possibilitou que a Assembleia Legislativa fosse um espaço de convivência e representatividade de todas as partes, de todas as singularidades, demonstra sua formação cidadã e seus valores democráticos. Parabenizo por isso, por essa maneira de ser, de conduzir os trabalhos, e dessa homenagem, que é aquela mais sincera, que eu ouvi espontaneamente no comentário de corredores, exatamente aqui em cima, na parte superior, onde os deputados comentavam isso. Cumprimento o senhor Luciano Matos, meu chefe, procurador-geral de Justiça, e que me deu uma enorme honra de escolher para ser o seu subprocurador-geral de administração. Admiro-o muito. Eu acho que o governo foi muito sábio em escolhê-lo na lista tríplice para ser o nosso representante, porque a vossa excelência acumulou uma experiência ímpar na condução da nossa associação, na Amperge, em Brasília, na sua experiência profissional, na área dos direitos difusos, por todos os órgãos em que ocupou, e pôde acumular, pôde somar uma experiência muito válida para exercer a nossa chefia institucional, que é um trabalho que exige muita virtude, muita paciência, muita dedicação, e nós nos sentimos muito bem representados por vossa excelência. Eu disse que cumprimentava toda a mesa, mas eu não posso me importar rapidamente aqui de cumprimentar. O doutor Rafael, por exemplo, é um advogado querido, um advogado que representa, de fato, a nossa advocacia no Estado do Rio de Janeiro, pela sua seriedade, pela sua tranquilidade, e é uma honra enorme tê-lo aqui nesse dia, com essa homenagem que recebo. Igualmente, a doutora Gisele, com quem já trabalhei, muito orgulho, com muita competência de vossa excelência, igualmente, a doutora Fabiola, são pessoas que, para mim, sempre foram um grande exemplo da dignidade da polícia, instituição que eu vou mencionar mais adiante aqui na minha fala. Quanto ao deputado delegado Carlos Augusto, parabéns, deputado, pelo respeito que vossa excelência representa, sua maneira educada, seus posicionamentos firmes, sua qualidade de especialista em segurança pública, ela fortalece o parlamento. Seu mandado é digno, diligente, atuante, representando o povo carioca perante a nossa Assembleia Legislativa. Não é à toa que vossa excelência preside a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerje, alavancando as discussões dessa temática para patamares bem mais elevados e com a seriedade, diferente daquele trato urbano e muito bem-humorado de sua vida particular, mas aqui na vida pública, com a seriedade e que eleva essas discussões para patamares muito elevados. Isso é propriedade de quem é detentor de muito gabarito e essa especificidade na matéria. Esse jovem delegado, proativo, enérgico, eficiente, deixou o serviço público para representar o povo nesse parlamento. Conquistou a sociedade por inteiro. Seu mandato traz para essa casa um conhecedor dos nossos problemas mais prementes e ganhamos um legislador das causas sociais. Além disso, por ser delegado de polícia, é quase irmão do Ministério Público. Pois, no Sistema Nacional de Justiça Criminal, a atuação da polícia na construção de soluções para a punição do criminoso aproxima o agir do promotor de justiça. A colaboração é marca indelével da nossa atuação aqui entre irmãos. Em nome desse combativo delegado de polícia e deputado estadual, eu saúdo toda a polícia do Rio de Janeiro. É instituição onde também reconheço uma grande parceira e me traz grande orgulho de atuar muitas vezes em conjunto. é imensa e grata a minha satisfação em receber essa medalha Tiradentes. Honraria destinada a recompensar personagens que prestaram relevantes serviços à causa do Ministério Público do Rio de Janeiro. Minha indicação, por certo, ela vem agregada ao trabalho que realizo junto ao Ministério Público, instituição de destacada importância para a sociedade brasileira por ter a prerrogativa constitucional de ser, juntamente com a Assembleia Legislativa, órgãos dotados de soberania para a defesa de direitos. Hoje, o reconhecimento do trabalho realizado em prol da sociedade carioca não recai unicamente sobre esse militante das causas do Ministério Público, mas sim sobre toda a instituição que na sua labuta cotidiana exerce seu munos com proatividade e dinamismo. O olhar atento do Ministério Público, refletido na autonomia e particularidade de cada membro, não está voltado unicamente para a defesa da pessoa, sujeito de direitos, mas também na relevante função de defesa das instituições públicas e do Estado Democrático de Direito. A exemplo da importância social da missão do Ministério Público Estatual, hoje, comigo, também é agraciado o promotor de justiça Marcos Kac. O nobre colega, colega de profissão, encontra-se na primeira fileira de combate na luta contra o crime. Ele, hoje, na primeira promotoria de justiça de investigação penal territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca. Na investigação criminal, tem atuação destacada no combate à corrupção e ao crime organizado. As virtudes do promotor de justiça criminal, Marcos Kac, envaidece toda a sociedade. Nesses meus 39 anos de Ministério Público, é certo afirmar que não caminhei sozinho. Muitos braços acolhedores de companheiros de uma vida comigo ficaram entrincheirados na luta pela autonomia e fortalecimento do Ministério Público. Muitos braços estavam entrelaçados aos meus no engajamento pela justiça, pela administração, pelos direitos humanos, sociais, pela democracia. A todos eles, o meu mais profundo agradecimento. A gratidão dessa comenda também está estampada na face da minha família, na pessoa da minha esposa e filhos aqui presentes, os quais tantas vezes foram abdicados diante do trabalho a ser realizado e no dever da causa ministerial. Com eles, divido a honra da homenagem hoje recebida. Tenho plena convicção que só não desisti, pois a minha frente, na caminhada, tive sempre a alegria motivacional de uma personagem tão linda quanto amada, minha querida esposa Rosângela. foi também com ela que vivenciei a luta da mulher nas suas múltiplas facetas, na sobrecarga diária de trabalho e na permanente luta pelos seus direitos. Grande defensora do papel social da mulher, por meio dela, homenageio todas as mulheres desse Estado. Outro orgulho que carrego são meus filhos, Fernanda, Eduardo, Luiz e Gabriel. Seus valores me representam e seus passos em direção ao que é justo, livre e digno, me dão a certeza de que a sociedade carioca prospera em meus filhos. Estendo aqui minha gratidão aos demais parentes que aqui estão, primos, amigos, alguns que eu não vi há bastante tempo e que me trouxeram uma infinita alegria em revê-los. Outros mais próximos que eu vejo com mais frequência, mas não menos renovada e gigantesca foi a alegria. Companheiros do Ministério Público que, com carinho inestimável, estão aqui até essa hora avançada e eu me sinto muito grato a vocês, bem como aos servidores aqui também da LERJ presentes, prestigiando esse ato e aos queridos companheiros de trabalho da Camperge, minha segunda família, bem como o Ministério Público, minha segunda casa. É com vocês que eu divido essa medalha em centenas de pedacinhos e saiam daqui com elas, se não física, pelo menos no coração. Porque elas, se eu conseguir chegar a algum lugar e fazer alguma coisa, é graça a essa equipe, graça a essas pessoas. Ninguém consegue nada sozinho. Mas receber a medalha Tiradentes é também uma volta ao passado, é recordar o quão importante o Rio de Janeiro foi e é na história nacional. O Alferes Tiradentes vinha muito ao Rio de Janeiro. Era considerado quase um carioca. Ele trabalhava na segurança do caminho do ouro novo, que ia de Minas Gerais, que ia até Minas Gerais. Apesar de sua insatisfação com o salário e as condições de trabalho do Alferes, ele tinha grandes projetos para o Rio de Janeiro. E um deles era a canalização e distribuição de água para a cidade. Um bem de todos que, à época, era de propriedade privada. Como se sabe, no final da história, Tiradentes ficou detido na cadeia velha. Hoje, aquele magnífico prédio histórico que abrigou a Assembleia Legislativa durante muitos anos. e seus importantes projetos foram suplantados por interesses outros. Apesar de os projetos sociais de Tiradentes para o Rio de Janeiro não serem o objeto inspirador da medalha Tiradentes, mas sim os ideais libertários dos inconfidentes, é certo afirmar que seu papel na história de construção da sociedade carioca, que hoje comemoramos, reflete os ideais de todos os agraciados e dos nobres membros dessa Assembleia Legislativa, que é a defesa da liberdade em seus aspectos mais amplos. A liberdade, como princípio da pessoa humana, sempre foi tratada em todas as constituições já formuladas neste país, desde 1823, data da elaboração da Constituição Imperial. Nas palavras do grande constitucionalista Paulo Bonavides, a liberdade é o desenvolvimento da democracia, começa nos direitos fundamentais da pessoa e acaba nos direitos sociais. É esse ideal que deve permear o agir e a vontade política de todos aqui presentes, que, por certo, desejam uma justiça distributiva e uma sociedade plena de garantias e direitos, assim como Tiradentes. Tiradentes e todos que hoje recebem a comenda que leva seu nome são pessoas idealizadoras que buscam motivação de um Estado pleno e digno. Construir uma sociedade melhor hoje para seus filhos e para aqueles que são desmerecidos socialmente e ainda para gerações que aqui estarão no futuro e que têm o direito de fruir os seus bens e direitos que somos destinatários. Senhor presidente desta casa, esta casa legislativa dignifica e dá concretude ao sonho de nosso mártir republicano, razão pela qual esta homenagem me toca profundamente a alma e me comete da especial responsabilidade de trabalhar mais e mais no sentido de manter vivo o ideal da república sonhada por Tiradentes. Ao receber esta condecoração, a levo com muitos braços, braços que lutam, que sofrem, que constroem. levo a medalha com a certeza de que o reconhecimento desta homenagem é a de que estamos no caminho certo, no caminho das flores, da proatividade, da esperança, apesar de existirem estradas tortuosas, de pedras com muitos desvios. Com a medalha Tiradentes, nos enxergamos na estrada do trabalho, pela paz, justiça e pela fraternidade. Em últimas palavras, já terminando, não poderia deixar de externar a importância da voz do parlamento no cotidiano da vida nacional. Muito me honra receber a homenagem nesta casa. A palavra parlamento, que vem do francês parler, que significa falar ou discursar. Hoje, falar ou discursar é o símbolo da democracia, que é a existência de um parlamento livre, onde todos têm voz. O diálogo é a essência maior do parlamento e é no púlpito do mandato eletivo dos membros desta Assembleia Legislativa que deve-se falar a voz da verdade, que ecoa na sociedade daqueles necessitados, dos que precisam de proteção, de saúde, de educação, de aspirações e de felicidade social. Que os ideais libertários de tirar dentes e dos inconfidentes ideais de democracia continuem a permanecer, a permear o trabalho legislativo desta casa. É muita honra receber aqui e ocupar este púlpito. Agradeço muito ao idealizador, ao ofertante dessa comenda, para mim, delegado Carlos Augusto, a presença do presidente desta casa hoje aqui, deputado André Siciliano, que é uma expressão maior de democracia. Mas quero deixar registrado, talvez como item mais importante da minha fala, o profundo respeito, a profunda consideração que eu tenho por este lugar aqui, por este púlpito. isso sim é o local para onde converge a chance de felicidade e de harmonia que existe na sociedade. Se queremos um mundo melhor, se ambicionamos aqui uma relação entre humanos mais respeitosa, mais igualatária, um mundo com maior igualdade entre as pessoas, onde haja menos crime, menos violência, menos fome, é este local, é este o local onde poderemos, onde temos uma chance de alcançar isso. Não há solução fora do diálogo, do entendimento. Por isso é que eu desejo muito para todos os parlamentares que já passaram por aqui, que já passaram por esta mesa e que ainda passarão. Sei que nos aproximamos aí de um final de mandato, os deputados que são pessoas que representam o nosso povo, que lutam, que estão à nossa frente, agora se submeterão novamente ao plebiscito, ao voto popular. Sei da luta, sei do trabalho que os senhores têm, sei que não é fácil exercer esse munos. Presidente, aqui como representante de todos esses deputados, o esforço de Vossa Excelência atravessando crise de impeachment nesse Estado, crise sanitária, uma crise econômica sem precedentes, estando à frente do nosso trabalho, do nosso acordo de recuperação fiscal, com uma interlocução com universidade, com entidades federais. Então, uma luta muito grande. E essa luta, eu sei que ele compartilha com todos, ele está na liderança, mas ele tem o apoio de todos, ele fala com todos, e que isto sirva uma de lição para nós. Minha família não vai negar, porque eu digo sempre isso em casa, que essa casa, que seja uma casa do diálogo. E isso a gente aprende com os amigos, aprende com vocês, e que seja o símbolo dessa casa, o símbolo do diálogo, do entendimento, do respeito, a grande medalha que todos nós levamos daqui. o parlamento, a conversa, o entendimento, o respeito ao próximo, fora daí, não há solução próxima para nós. Que sejamos felizes com respeito ao próximo. Muito obrigado pela comenda, muito obrigado pela paciência de todos vocês. Queria registrar a presença dos delegados Rafael Willis, Nádia, Leandro Gontijo, delegado da Barra, que você trabalha atualmente, também, meus amigos, doutor André Guilherme, promotor de justiça, Carlos Melo, secretário de fazenda lá de Caxias, é o homem do dinheiro, cadê ele? Esse cara é bom. Marcelo de Souza, vereador, lá de Petrópolis, obrigado pela presença. A gente está falando do André Ciliano, realmente vai ser muito difícil isso aqui, se eu voltar, vai ser muito difícil isso aqui sem o senhor. Você é muito amigo, meu irmão. Pô, você... Eu nunca vi o cara não diz não para ninguém, o cara... um dos problemas mais... as pessoas mais... quando as pessoas ficam muito nervosas, ele tem sempre uma palavra amiga para falar, acalma todo mundo, atende todo mundo, não tem partido A, não tem partido B. O que um recebe, o outro recebe, as homenagens são totalmente coordenadas, realmente vai ser muito difícil. O que falam dessa casa aqui, antes do senhor, em termos de deputado, não consegui nem falar com o presidente, e você ser esse amigo, esse parceiro, eu posso até falar que se eu não votasse em mim, eu votaria em você. Pode ser. É difícil, sim, mas pode acontecer. Você é um grande parceiro, meu irmão. Pô, você... você é um grande parceiro. Um grande parceiro. Quer falar, doutor? Não vai falar mal dele, não, porque eu estou falando bem. Não, não vai falar mal dele, não. Não, mas antes de encerrar, eu só queria... Fala aqui, pode falar, doutor. Pode falar? Não, é que eu olhando com mais calma aqui, vi minha assessora lá, Ana Paula, e vi vários servidores aqui, em seu nome, ela que cuida. Nós temos aqui homenagem a dois integrantes, dois membros, e não poderia deixar de saudar todos os servidores do Ministério Público, que nos apoiam e estão, constroem o Ministério Público junto conosco. Então, em seu nome, cumprimento todos os servidores do Ministério Público que estão aqui presentes. Parabéns. Bom, finalizando, gostaria... Quer falar, presidente? Tem certeza? Político gosta de falar. Quer não? Dá bem, sabia? As pessoas estão cansadas. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e a admiração aos homenageados da noite. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse e contribuíram com muito, muito amor e carinho. Teve alérgica, cerimonial, segurança, departamento médico, as de coração, né? Departamento de som, assessores do meu gabinete, o melhor gabinete do Brasil. do Brasil. Flavinha, hoje eu vou falar só o seu nome. Porque eu esqueci, lembra? Só o seu nome. Obrigado, Flavinha. A quem cumprimentando, cumprimento a todos os demais membros do nosso gabinete. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado por tudo. Que vocês tenham uma boa noite, uma noite de paz, de luz, bom retorno para as suas casas. Muito obrigado. 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 Obrigado.